Muito bem, comecemos fazendo um exemplo de aplicação da equação de Euler. Calcule a menor distância entre dois pontos num plano. Então, considere um plano, eu tenho dois pontos nesse plano, calcule a menor distância entre esses dois pontos. Parece trivial, né? E nós vamos usar esse ferramental para encontrar uma coisa que é bem intuitiva, que é uma reta, né? Uma reta é a menor distância que liga dois pontos num plano. Mas esse ferramental, ele é muito mais poderoso e nos permite encontrar, fazer cálculos de quantidades mais complexas, mais complicadas de serem obtidas, né? Então, considere um elemento de comprimento, um elemento de comprimento num plano. Esse elemento de comprimento, nós até discutimos isso em outro contexto, numa das aulas anteriores, em que o ds, o deslocamento, o elemento infinitesimal de comprimento é igual, naturalmente, a dx² mais dy² na raiz. Pois bem, e o comprimento total de qualquer curva indo do ponto 1 a 2 é uma integral i, chamemos essa integral de i, é o comprimento total, é a integral de ds desse elemento, e ds é essa raiz vezes dx, né? É só você multiplicar por dx e dividir por dx, dentro da raiz vai ficar dx², dividindo, então eu terei 1 mais dy por dx, isso ao quadrado. A condição para que a curva seja o menor caminho é que i seja um mínimo, né? Eu tenho que ter um mínimo. Bom, para isso, você se recorda de que eu posso lançar mão desse tipo de problema que nós já fizemos algumas vezes, né? Ou inúmeras vezes, de extremização, né? De encontrar um extremo. Mas nós vamos fazer isso por pela, usando essa expressão, né? Um j igual a integral dessa função, que é uma função de y, y, ponto x, dx, né? E nós já sabemos como resolver, né? Para encontrar o caminho, o caminho correto, que minimiza, ou, de forma geral, que extremiza uma determinada função, né? E agora, a minha integral é essa. A minha integral i é uma integral de x1 a x2. Essa é a minha função f, né? Vezes o dx. Então, a minha função f, no caso, é essa raiz de 1 mais y, ponto, que é a derivada de y com relação a x, ao quadrado. Pela equação de Euler, que nós obtivemos, né? Eu tenho que del f, del y, menos ddx, de del f, del y, ponto, é zero. Então, agora, nos resta calcular essas derivadas. Naturalmente, a derivada de f com relação a y é zero. E a derivada de f com relação a y, ponto, vai ser, bom, isso aqui é 1 mais y, ponto, ao quadrado, elevado a meio, né? Põe, considera um parênteses, elevado a meio. Quando eu faço a derivada disso com relação a y, ponto, esse meio cai, né? Ele vai ficar menos meio, por isso, da raiz aqui embaixo. E a derivada do que está dentro aqui, né? Vai ficar 2y, ponto. Esse 2 vai cortar com o meio, eu vou ficar simplesmente com o y, ponto, dividido por essa raiz. Bom, então, agora, eu tenho que del f, del y é zero. E eu vou ter, simplesmente, a derivada com relação a x desse termo, sendo igual a zero. Então, ddx, de quê? De y, ponto, dividido por essa raiz, tem que ser zero. Bom, mas, o que que, o que que eu, quando eu faço uma derivada, desse parênteses com relação a x e encontro que isso é zero, significa que esse parênteses é uma constante. E denominemos essa constante de c. Então, y, ponto, dividido por essa raiz, é igual a c. e esta solução só pode ser válida se y, ponto, é uma constante também. Ou seja, eu ter y, ponto, dividido por esse termo, que envolve y, ponto, ao quadrado, dentro da raiz, isso só pode ser igual a uma constante se y, ponto, também for uma constante. e, como o y, ponto, que é igual a essa constante, é dy, dx, e isso, claramente, nos leva a uma equação de uma reta, então, eu tenho que o y, passa esse dx para o outro lado e integra ambos os lados. Eu vou ficar com y, vai ser igual a ax, mais uma constante de integração b, que é a equação de uma reta, claramente, a equação de uma reta. Ou seja, de uma forma rigorosa, nós demonstramos que a reta é um caminho extremo, mas está claro que, nesse caso, é um mínimo, é a menor distância entre dois pontos num plano. Bom, de forma bastante similar, nós podemos obter a menor distância entre dois pontos em uma esfera. E essa menor distância entre dois pontos em uma esfera são chamadas de geodésicas.